Mais um crime em família foi registrado na região, dessa vez no Vale do Mucuri. Um irmão tirou a vida do outro. Após anos de conflito entre eles, a ação criminosa foi registrada na zona rural de Setumbinha. Chama o Fantone Pesso pra mim aqui. Fantone, a gente começou o balão geral falando de violência aqui. O marido que matou uma ex-companheira. Não se sabe ainda se é crime passional ou relacionado a questões de dívidas. Agora você vai falar de um crime aí que envolve uma ambiência mais diferente. Um irmão tirou a vida do outro irmão. É isso, Fantone. Pelo amor de Deus. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana de trabalho a todos. Boa semana a todos que nos acompanham. É Nicomédias. E não se trata apenas de pessoas inocentes ou de pessoas de pouca experiência. Nós temos aqui o suspeito de 57 anos e a vítima de 69 anos. Os dois já tinham um histórico de atritos verbais, até de lesão corporal. Porque, segundo a filha da vítima, os dois se encontraram novamente em uma festa depois de uma celebração religiosa. Agora, presta bem atenção, Nicomédias, numa festa após uma celebração religiosa. E aí, os dois ficaram incomodados. Aquela situação que um olha para o outro e fica achando estranho, incomodado, aquela coisa. Por quê? Os dois já não tinham um bom relacionamento. E aí, a vítima, ao perceber que o irmão se aproximou, ele levou a mão na cintura e o outro, o irmão, o que fez, sacou uma arma e efetuou vários disparos de arma de fogo. Em seguida, fugiu numa motocicleta. Não foi encontrada. A polícia foi acionada. Procederam o socorro rápido à vítima, mas, infelizmente, não foi possível salvar a vida do irmão de 69 anos. Esse suspeito, esse irmão suspeito, não foi encontrado ainda, Nicomédias. A polícia está à procura. Os parentes dizem que ele vai se apresentar assim que terminar o prazo do flagrante. Ele vai se apresentar às autoridades para dar explicações. Mas o fato, Nicomédias, é que, segundo informações, o irmão de 57 anos, ele havia golpeado o irmão de 69 por duas vezes, separadamente, em dois fatos distintos, com uma arma branca. Então, já existiam a indisposição entre os dois. Os nervos estavam à flor da pele. E, justamente, depois de uma celebração religiosa, os dois encontraram e aí foi um encontro fatal. A polícia continuou à procura desse cidadão de 57 anos. Então, quem tiver informações a respeito, ajude a polícia. Diz que denúncia 181-90-197. Ajude a polícia a localizar esse cidadão para que ele possa ser levado à delegacia para responder por esse crime, hein, Nicomédias? Irmão contra irmão. É, e o pior de tudo, depois de cerimônia religiosa, pela manhã, hoje, Fantônia, conversava com o meu irmão Gilson, meu irmão mais velho, a gente conversando sobre questões familiares, né? Ele falando lá do amor que ele sente por mim, admiração. E eu ficava pensando, enquanto conversava com o meu irmão, né, a gente tem noticiado aqui tantas crises que envolvem questão familiar. A gente sabe que família dá problema mesmo, né, Lamonier? Ah, família não é perfeito, né? Tem uns que entram demais na vida do outro. Tem uns que são mais atrevidos que os outros. Uns são mais enxeridos, outros são fofoqueiros. É família. Família. Agora, daí você partir pra essa questão da violência, aí já... É que a gente deveria tomar conta só da vida da gente, Fantônia. E tomando conta da vida só da gente já dá muito trabalho. Aí a pessoa começa a querer gerenciar a vida do outro, confusão. Conforme eu chamei essa reportagem antes de você falar, a edição me informou aqui que esse conflito já vinha. Ah, não sei, você confirmou isso. A irmão tira a vida do outro após anos de conflito. Quer dizer, Fantônia, já vinha tendo problema tempos atrás, é isso? Você confirma isso? Exatamente, Nicometes. Inclusive, a polícia recolheu, nas buscas ao suspeito, a polícia recolheu um revólver calibre 38 com vários cartuchos deflagrados. Essa situação, ela não é factual. Não é que eles encontraram, era uma indisposição que já vinha. Eu vou reforçar aqui, o irmão de 57 anos havia golpeado de 69, duas vezes, separadamente. Então já existia uma indisposição do suspeito em relação à vítima. E a hora que eles encontraram, o irmão, a vítima, estava com a faca na cintura, o outro estava com o revólver, os dois encontraram e aí não teve. O que aconteceu? Um tirou a vida do outro. Então, Nicometes, aquela questão de família, quando não quer, dois não brigam. E são pessoas da zona rural, e você sabe muito bem, e quem nos acompanha sabe que as pessoas da zona rural, elas têm um vínculo afetivo, um vínculo familiar, um respeito um pelo outro, um respeito, principalmente em família, muito grande. Mas, infelizmente, Nicometes, nós temos que reconhecer que algumas divergências, como, por exemplo, as que você falou, às vezes um interfere na vida do outro, tem as questões de herança, tem as questões financeiras, tem as questões pessoais, e às vezes uma situação banal provoca isso, irmão contra irmão. Se bem que isso, Nicometes, vem desde a existência do mundo, e você já falou a respeito disso, desde Caim Abel até aqui, a situação permanece. É, segundo a história bíblica, o primeiro homicídio registrado na Terra, Caim mata Abel por inveja, porque Abel prestava ao Senhor, na crença cristã, a melhor oferta do que o irmão. Ele ainda se colocava no lugar de Deus, para achar que Deus gostou mais da oferta do irmão do que da dele. É duro, né? É duro. Ê, Fantônio, tinha um trem mais ruim para você começar a semana comigo aqui não, né? Pelo amor de Deus, você foi nessa toada aqui, pai matou o filho com canivetada, isso foi semana passada. Filho, investigado, suspeito de ter participação no homicídio contra a mãe, irmão mata irmão, cruz credo.